Oi todo mundo! Gente, seguinte, acabou de acontecer o Prêmio Multishow 2018 Provavelmente eu acho que eu nunca fiz um vídeo falando de alguma premiação aqui do Brasil Mas nós temos uma primeira vez pra todos, infelizmente ou não, né? Oi, eu sou a Luiz e você tá no canal Aquele Pan Já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo também pra eu ficar sabendo que você gostou aí, né? Dessa minha iniciativa de me iniciar aí falando de premiações nacionais É importante saber que nem todos os artistas que participaram do programa eu conheço ou eu gosto Então só vou falar mesmo dos que eu conheço e dos que eu gosto Pelo que eu entendi também, o canal fez várias transmissões Teve internet, teve redes sociais, teve TV Eu só vou comentar da TV mesmo, que é o que tava passando aqui De costume eu vou falar primeiro, né? Do tapete vermelho Que no caso é um tapete ali, acho que azul, meio dourado, sei lá, com glitter Onde os artistas passaram, nós tivemos a Nira, que tava linda Tivemos também a Pabllo, que passou, também linda, maravilhosa Tivemos também o Luan Santana e tivemos também quem mais... A Isa, a Isa tava linda, gente! Meu Deus do céu, Isa, quer o mundo? Eu te dou o mundo, querida A premiação começou com a apresentação da Nira, né? Que foi bem legal Fazendo um... não sei se foi uma retrospectiva aí dos anos, né? Do programa e tal Mas foi uma apresentação bem bacana Eu achei bem legal Parabéns, Anitta, né? Larissa de Honório Burgel Inclusive também piada, mas... Deixa eu falar isso depois Primeiro vamos por partes, né? Como Jack Stripador A premiação foi comandada pela Tata Werneck e pela Anitta E assim, Tata é um ícone, né, gente? Que dispensa apresentações É... Sabe lidar aí, né? Com esse ao vivo Com as diversidades do ao vivo E eu tenho aquelas sacadas Eu senti a Anitta meio... Presa, assim Mas eu acho que é mais um nervosismo também E essa questão de estar ao vivo E alguém tá falando aqui E aí tem essas confusões no ao vivo, né? Tata sabe lidar melhor com isso Talvez por, né? Ser atriz, improvisar e tal Mas, né? Não foi algo, assim... Vergonha alheia, né? Tivemos algumas partes de vergonha alheia Mas não foi isso No pré-show Teve alguns shows ali, né? Algumas apresentações no pré... Na pré-premiação Teve Tiago Abravanel Aquele menino do Claudinho Buchecha Mas nós tivemos as meninas do Rouge Lindas, maravilhosas Cantaram a música nova do Nadmin, né? E cantaram também Hagatanga Quer dizer, meu Hagatanga tá vivo Elas também ganharam prêmio de melhor grupo Subiram no talco E fizeram um discurso bem bonitinho Fiquei super feliz pelas meninas, né? A gente... Meio que... Mesmo que não é fã delas A gente que acompanhou Que cresceu, ouviu A gente sempre tem aquele carinho Meio que afetivo ali pela pessoa Aquela memória afetiva pelo artista E o Rouge é um desses artistas, né? Eu era pequeno demais Mas eu ainda lembro, assim, alguma coisa vagamente Hagatanga, né? Vila Luna Fiquei super feliz em vê-las, né? Em 2018, bicho Cantando aí Hagatanga Cantando música nova Em uma premiação, né? E ganhando essa premiação Maravilhosa Eu já não digo mesmo da apresentação do Kevinho, né, gente? Meu Deus, que vergonha Essa parte foi com vergonha alheia Parabéns, ficou uma merda, Kevinho Mas, assim... É aquela história, né? Eu respeito Eu gosto muito do Kevinho, assim Ouvir e tal Mas a apresentação até foi bonita, né? Esteticamente Mas, assim... Meio difícil, né? Defender é meio difícil Ele não tá nem aí pra isso, na verdade, né? Tá cheio de dinheiro e, enfim... Não tá nem assistindo esse vídeo Enquanto eu estou falando dele Um outro ponto alto aí da premiação Foi, né? A apresentação da Pabllo Vittar Que, antes da apresentação Tivemos o quê? A Anitta e a Tata fazendo fiadinhas aí Com aquele áudio de 70 mil dólares Né? Da Honório Gurgel A Marilsa Foi engraçadinho, né? Meio que... Não vou dizer previsível Mas foi engraçadinho E aí a Pabllo entrou bem polícia Achei a apresentação da Pabllo bonita Acho que o microfone, né? O áudio do... Do Beck, né? Meio que deu algum problema ali Ela tentou segurar aí, né? Com a voz e tal Deu umas afinadas e tal Mas, assim... Foi legal a apresentação dela Eu achei bem política, né? No início Ela falando da VX, da VQ E, sei lá E descendo, assim Esteticamente ficou muito bonita Depois meio que tocou um... Um remixzinho ali de alguns sucessos, né? E jogou a Problema Seu Que é a nova música dela No final ela ainda soltou Um Ele Não Quer dizer, Bem Política Começou Bem Política Falando, né? Dessa questão de ser quem você é e tal Terminou Bem Política Soltando um Ele Não Uma coisa que eu esqueci de falar Foi tanto a Anitta quanto a Tatá O tempo todo fizeram piadas Sobre a Anitta Sobre o casamento A Tatá é muito louca, né? Então, do nada ela fala umas coisas É provavelmente que ficou super sem graça Quando falou aí do negócio das maquiagens Ou das... É... Plásticas que a Anitta fez Enfim No geral A apresentação das duas, né? Foi bem legal Uma outra brincadeira que a Tatá fez Foi... É... Chamar a One Direction no palco Né? Eu ri na hora Mas a vontade de chorar foi grande E assim... Quem me acompanha lá nos stories No Instagram Viu que... Na hora eu postei, né? Tipo... A vontade de rir foi grande Mas eu chorei Real Porque assim não se faz isso Tá saverneque Sobre os prêmios Quem ganhou a melhor música Chiclete foi a Anitta Melhor música foi a Isa Com o Pesadão Teve o Rouge no melhor grupo Como eu já falei Melhor show foi o da Marília Mendonça Ela não tava E uma outra roupa foi receber Nós tivemos também show aí De capital inicial Com Skunk Com Titãs Foi bem legal Agitou bastante É... Foi meio que um... Uma homenagem também Ao Thiago Lebrado Júnior E... Eu achei bem bonito Pra mim foi uma das melhores apresentações É... Tivemos a Isa também Que me arrepiou Gente Melhor apresentação da noite Foi da Isa Tá? E eu posso provar É só vocês assistirem Foi maravilhoso É... Fiquei super arrepiado Amei Ela tem uma voz maravilhosa E a apresentação foi simples Não teve Nada demais Mas... Sei lá Só com a voz A pessoa consegue realmente Fazer tudo Se arrepiar e tudo Nós tivemos também O que... Lua Santana Fez a apresentação também Anitta até participou Ficou do lado dele no sofá Tivemos também Baca Estudo Blues Que é daqui de Salvador Ganhou na categoria de... Música Né? E revelação Revelação, né? Como artista E música de... Acho que de rap Uma coisa assim Foi bem engraçado Ele recebendo o prêmio E... Enfim Gostei Gostei disso Foi o melhor clipe da noite Né? Não podia ser diferente Foi pra Anitta Eu tava super torcendo pra Pablo ganhar Porque eu gosto muito de Indestrutível Mas vai malandra Realmente, né? Bombou demais Enfim Também valeu muito O prêmio Bom, gente Eu tava editando o vídeo E... Acabou que algumas partes Ficaram com um áudio ruim E eu... Enfim Só pra não deixar cagado Resolvi gravar aqui Só essas partes A primeira delas foi O beijo que a Anitta deu Né? Com um arroba aleatório Da plateia O Gonçalo Santana Tinha acabado de receber o prêmio Enfim Ela já tava brincando com isso Né? Que ia achar alguém ali na plateia Pra beijar Acabou beijando mesmo Não, né? Fugiu aí Da responsabilidade Achei isso bem bacana Brincadeirinha aí a parte É... Foi bem bacana É... Outra coisa também que aconteceu Foi o show do Baiana System Né? Que foi legal também E o showzaço Do Tribalistas Porque eles cantaram Várias músicas E... Enfim Velha Infância Já sei namorar, né? Várias músicas legais Dos tribalistas Mas ainda continuo achando Que o show da Enza Foi o melhor da noite Sensacional E é isso Ainda tenho como provar Minhas considerações finais Gostei da premiação Né? Não é... Não foi... Ai meu Deus Teve alguns errinhos ali Negócio... Mas acho que nesse negócio De ao vivo, né? Geralmente sempre tem um... Uma falha ou outra A gente perdoa Muito divertida E usou realmente esse espaço Falando de um vídeo falando de premiação nacional Assim... Na verdade eu nem falo tanto de artistas nacionais Esse quadro tem que mudar Não é mesmo? Mas agora eu quero saber de vocês O que vocês acharam aí Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou